Olha só, meus amigos, estamos aqui perto das cacimbas, aqui no açude, chamado açude da... Açude da Chapada. Açude da Chapada. Um açude muito grande, muito importante aqui para a região, mas aí acontece o seguinte, certo tempo para cá, começou a ser, vamos dizer, povoado por urubuzo, aí deixou até o açude sem graça, porque ninguém tem coragem de comer o peixe daqui e muito menos tomar banho, né? Porque eu acredito que ali deve ter mais de mil urubuzos, ou seja, eu não sei se vou conseguir aproximar aqui, mas está ali um tapete de... Olha aí. E é interessante que aí fica aquele mau cheiro também, viu? Ou seja, ele gosta de ficar aqui no sal quente mesmo. Gente, mas é tanto urubu que realmente você comer um peixe e lembrar que do lado aqui tem muito urubu, dá aquele mau estar. E aí naturalmente vai só aumentar os peixes aqui, porque as pessoas talvez evitam pescar. E eles lá ficam todos tomando banho, viu? Olha lá, os bichos lá dentro da água lá, ó, tomando banho. É. Engraçado, você passa aqui e você jura que morreu um animal, alguma coisa assim do tipo, viu? O que se explica a quantidade de urubuzos neste açude? Porque tem tanto outros açudes, tem cachoeiras. Por que que eles estão aqui? Por que que eles gostam daqui? A ponto de dizer assim, tomar de conta do açude, porque toda vez que a gente passa aqui tem as multidões. Só não sabia que hoje bateu o recorde aqui. Acho que deve ter aí. Rapaz, não tem nem como contar isso aí. Se tivesse como eu ir lá, mais perto deles, imagina o voo aí, como é que vai ser. Vai ser um voo fedido, né? É, com certeza. É o açude da chapada, eles dizem que pra lá é muito fundo. Tem alguém lavando roupa lá do outro lado. É muito urubu. É, eu achei, não dá pra cuidar os peixes daqui, eu também não teria qual... É, o psicológico, né? Mas também vocês urubuam na água, eles... Só dá pra atravessar ali. É difícil, né? Se eu atravessar lá, tu rodeia, certo? Certo. Tem urubu, tá lá no cruzeiro lá. Tem um cemitério ali, é? É. E vamos pra aqui, é? Beleza. Beleza. Sede. Tudo bem? Prazer, Chico Museu. Bem, como vai? Cadê a patinha? Bem, como vai? Tudo bem? É o Chico Museu, gravando a história bem de perto. Chaguinha. Tudo bem? Cheirando a mão. Olha, gente, ela é mansa. Que legal. Eita, começaram a voar lá, gente. Olha só. Enquanto eu falava com a comada de vaca. Eu estou gravando aqui com o celular, não sei porquê da vida, porque eu tenho a filmadora ali, e aí quando puxo o zoom, ele perde a qualidade. Mas é impressionante. Quantidades. Justamente no horário bem quente. E aí dizer que aqui tem peixe, muito peixe. Deve ter um relato de um surubim que morreu aqui, bem grande. Olha só a quantidade que está lá voando lá em cima, olha. Voando lá em cima, é isso mesmo. Lá embaixo não poderia ser. Não sei se tem como atravessar aqui. Não sei se tem como atravessar aqui. Não sei se tem como atravessar aqui. Gente, é o seguinte, você vai ver no outro vídeo, que eu vou rodear para lá. Não tem como passar aqui, tá certo? Obrigado por assistir os nossos vídeos.